Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, buscando os bezerros aqui pra tirar o leite Ó, velhinha, magrelinha Aqui é brejo, tudo molhado Alô, reizinho, reizinho, que lindo negão, cravelinha Agora o diabo, a água aí, ó Ó, criança, ó Bora Olha lá dentro não, rapaz Olha, reizinho Água trincando, gelada, reizinho Ó, negão Bora Vão Bora Pra velhinha, aí ela vem correndo, que ela foi mais pra lá pra Aí ela vem correndo depois, desesperada Passa milhinha Aí até melhor pra passar Bora Passa a milhinha Tem o costume de passar por aqui Aí os outros vêm atrás, depois Vem dois assim e eles vêm tudo atrás Vem fazendo pirraça, mas depois vem correndo A bezerrinha branca já tem nome O nome dela vai ser birosca Então como ela tá pequenininha ainda Vai ser birosquinha A cravela ainda não tem nome Geralmente a gente escolhe nome quando A novilha cria Porque quando ela cria Ela é mais fácil de pegar nome Ou quando ela cria Quando ela tá bezerra ainda Mas quando a bezerra chama mais É pelo nome da mãe Então Ela já tá apartada Há tempos Então o nome dela vai ser Birosquinha É da minha Bom Da minha O magrelo Aí ó Esses dois aqui são filhos do Pelé Casalzinho do Pelé Essa aqui é filha da dama E o de lá é filho da Magrelinha ali E o de lá é filho da dama Vamos lá. A magrela, mas o bezerro vai pra cá Pra poder Porque aqui o pasto é melhor E ela tá muito fraca Então vai ser Ela aguenta o bezerro Mais um ou dois meses Pra poder apartar ele Ele ainda tá muito novo pra apartar E vê também se ele Aprende a comer a ração Junto com a birosca Aí pode apartar ele Deixar ele só na ração Aqui galera A branca tá botando bem aqui A branca e a E a vermelhinha Já tem cinco ovos A mirinha Abra a porteira Eu tinha aberto a porteira Do lado de lá A mãe dele vindo lá Fecha essa porteira aqui A cara velhinha Vem correndo Aí ó Já prendi os bezerros lá Agora vou colocar a ração pra birosquinha A ração dela A ração dela está aqui O outro não vou colocar junto Porque ele tá mamando Então ela não vai comer nada agora Mamando ali Ela é doidinha da ração Birosquinha Eles já estão comendo sal Um pouquinho Esse cantinho tem menos sal Fechar aqui pra outra vaca Não entrar Que ela é acostumada com ração também Essa ração ali é própria pra bezerro Ela é meia risquinha Mas daí a pouco ela chega Ela foi mochada Tá quase caindo A casca do chifre Esse aqui também foi mochado Já deve estar quase caindo A casca também E a daminha Que foi mochada também Ainda não caiu a casca A caravelinha também foi mochada A caravelinha também é filha do Pelé Filha do Pelé A caravelinha A daminha E O magrelinho lá Que tá mamando E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já dê seu like Já se inscreve no canal Clique no sininho Pra ativar as notificações Dê seu comentário Deixe mais sugestões de vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo